Fala galera, Isaac aqui e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de react pro canal E no vídeo eu vou estar reagindo a nova música que saiu na painel do Cesar Brabo demais, todo mundo deve conhecer Eu preciso voltar com a folhinha Nem entendi a referência, tá ligado? Eu só assistindo, a gente vai ver agora qual é a fita Então é isso aí, deixa um like, compartilha, comenta tudo aí pra ajudar Fortalece aí na moral e vamos lá 3, 2, 1 O momento foi É, antes de ir pra próxima fase eu precisava voltar aqui Ok Quero entender aqui Um darilho, sei lá Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Eu precisava voltar com a folhinha A minha vida naquela folhinha Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Eu precisava voltar 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 Foi ali que tudo começou Nossa, é muito brava Foi ali que meu mundo girou Eu nem sabia o que era rap Eu tava ali perdido Mas algo me dizia que aquilo tinha algo a ver comigo Quem nunca teve medo de largar tudo e partir No meio do oceano Ver o barco naufragar O risco do fracasso é o preço que eu escolhi Pois o preço é que nunca aí eu não podia suportar Alguns pesadelos ficam quando meus olhos se abrem Por isso eu nunca deixo que os meus sonhos se calem Folhas em cima da laje escrevendo o enredo Sem essa de cedo ou tarde Era tarde pra ter medo Fui com a mochila nas costas Sem saber o quanto custa A fé foi minha aposta E toda aposta às vezes frustra A direção oposta Até hoje me assusta É que eu queria uma resposta E minha resposta foi a busca Ele fez Eu juro que ainda eu vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Precisava voltar com a folhinha A minha vida naquela folhinha Eu juro que ainda eu vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Precisava voltar Voltar Era a música dele, tá ligado? Yeah Deixei pegadas no asfalto Até a praça vira palco Nasci um alto no movimento Que eu não posso sonhar baixo Eu ainda tô naquela de ser Exatamente aquilo que eu já sonhei Quando crescer Era só um menino lá Eu sou o veio pra iluminar Deus fez o meu ponto final Ser somente uma vírgula Mas o sonho nunca é céu Descarreguei tudo que eu tinha Nunca vai tocar o céu Quem tiver medo de dali Então voei Meu ponto final você é uma amiga Damn Mano Hey Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Precisava voltar, voltar, voltar Nossa muito brabo Tá maluco Nossa Cdmc muito brabo Os melhores rappers da atualidade Que tem mais constância Os versos desse maluco é um melhor que o outro Cara, cada vídeo Que lança na painel Nossa, só melhorando E o cara ainda tem muito a conquistar com certeza Não para Nunca parou E nunca vai parar Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Acho que vocês devem ter gostado Espero que tenham gostado da minha reação Pode deixar aí embaixo mais reações Um like Compartilha tudo aí Namorar Nos vemos em breve Valeu, falou Tchau Tchau Tchau